O vice-ministro chinês da Agricultura, Kudong Yu, vai substituir o brasileiro José Graciano da Silva à frente da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. O novo diretor-geral da FAO conseguiu obter a maioria absoluta na primeira volta da votação. Hoje é o nosso dia. Os países-membros fizeram um novo ponto de partida da história. Hoje é o nosso dia para marchar pelos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. David Kirvalitz, o ex-ministro georgiano da Agricultura, ficou longe da maioria, com apenas 12 votos. A candidata francesa e da União Europeia reuniu 72 votos. O futuro diretor-geral da FAO prometeu fazer tudo para ser imparcial e neutro. Durante a campanha, disse que iria concentrar-se na erradicação da fome em zonas pobres, em modernizar a agricultura em zonas tropicais e secas, promover a digitalização e inovações nos modelos de cooperação.